Música Olha Belo Oriente e Minas Gerais aí! É assim, você acompanha o Dedo de Prosa, 15 anos no ar, primeiro programa da televisão do Brasil A promover e a valorizar o idoso aqui na televisão, em todo o Brasil Pela TV de Nossa Senhora, direto do Santuário Nacional de Aparecida em São Paulo Pra todo o Brasil, a TV Aparecida, em operadoras de TV a cabo, em sinal aberto, nas parabólicas, em cada canto do Brasil Estamos aqui na TV Aparecida, segunda, 10 da noite Divulgue aí na sua cidade, no seu município, que tem um programa pra terceira idade aqui na TV Aparecida E na nossa TV Horizonte, novos horários, sábados, 7 horas da noite e domingo, depois da missa, às 10 horas da manhã Dedo de Prosa, TV Horizonte, tá bom? Não perca, novo horário na TV Horizonte, domingo, 10 da manhã Ô Zé Geraldo, conta pra mim aqui, rapaz, eu tava com a caixa de folia lá na minha terra Essa caixa de banda de Itaquara, lá também é, em Belo Oriente? Aquilo ali é pra dançar batuque, é uma dança que quatro pessoas dançam sapateando O moço toca sanfona e a gente dança sapateando É coisa que vem dos escravos, né? É tipo uma catira, né? Uma catira, é por aí mesmo Agora tem uma sanfoninha aqui também, gente do céu, eu tenho uma lá em casa, igualzinho a ela Que era do meu avô, é uma sanfoninha pé de bode Você é sanfoneiro? Não, não sou sanfoneiro não, mas a gente aprecia, né? Você toca ou não? Não, não toca, eu mexo com o congado que usa essa sanfona, né? Eu sou o Géssarie, que é o nosso sanfoneiro Ele que... Ah, o seu Géssarie toca? O seu Géssarie toca Uai, seu Géssarie, toma aqui, ó, vamos ver aqui como é que é a bagunça aqui, ó Ah, seu Géssarie, vai montando ela aí que eu já venho aí, ó Quantos anos o senhor tem? 80 anos e uns meses E uns meses, uns meses deixa pra lá, né? A hora que virar pra 81 o senhor soma, né? Fica em pé aqui, seu Géssarie 80 anos e uns meses Essa sanfona tem uma dificuldade, que ela é o pé de bode Você abre ela numa nota e ela fecha em outra nota Em outra nota, é Só nem a asa branca quebrada eu consegui tocar nela Mas aqui abre um jeito e fecha de outra Meu vô tocava o limpa-banco Ele tocava o limpa-banco, limpava o banco Todo mundo ia dançar Chama ela aí, seu Géssarie, vai lá Olha o batuque aí, vem lá Ô, Belo Oriente Rapaz do céu Esse batuque é nervoso, ué Seja a noite inteira, na casa que tem sualho Vai a noite inteirinha Você deve gastar pelo menos umas 5 solas de sapato na semana, né? Com certeza Beleza demais É o Dedo de Prosa que mostra pra você agora Imagens lá de Belo Oriente Vamos colocar aí Lá tem a cenibra, que é uma grande indústria, não é isso? Fala, Nô Na realidade, a gente vive com a arrecadação dessa cenibra mesmo, né? Que é a indústria de eucalipto, não é isso? De eucalipto Bacana demais, ó A maior fonte da receita é a cenibra Olha aí, a gente tá vendo a cenibra lá em Belo Oriente Tem imagem da pracinha lá também Eu gosto de ver a praça da cidade Põe aí, Tatiane, o que tem mais, ó Aí é onde, hein, Zé? Esse é o centro da cidade de Belo Oriente Ó, bonito lá, as palmeiras É Belo Oriente e Minas Gerais aqui no nosso Dedo de Prosa Bom demais Convidar você pro De Home Hotels em Caldas Novas Sensacional Um hotel maravilhoso Aliás, vários hotéis É um grupo hoteleiro maravilhoso Vou pra Caldas Novas Vou pro De Home Hotels Quero diversão Quero adrenalina pura Chega de estresse Quero uma vida de aventura Vou, vou, vou Vou pro De Roma Vou, vou, vou Vou pro De Roma Aqui é só alegria A galera pede mais Tudo é fantasia O mundo de aguas ter Vou, vou, vou Vou pro De Roma Vou, vou, vou Vou pro De Roma Vou, vou, vou Vou pro De Roma Então não perca tempo Acesse esse site www.droma.com.br Quem já foi em Caldas Novas, hein? Tanta gente, né? Já foi no encontro Dedo de Prosa Coisa boa Hoje o nosso tema Aqui no Dedo de Prosa É alimentação saudável Hábitos alimentares Quem tá conosco aqui Com o carinho de todos nós De Belo Oriente Da nossa produção É o doutor Neviton Luiz De Oliveira Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado É um prazer Por que ele tá aqui com vocês Com esse grupo maravilhoso Essa alegria toda aqui Então É pós-graduado em Nutrologia Pela Associação Brasileira De Nutrologia Doutor Neviton Os hábitos alimentares Da terceira idade Eles têm que ser Muito diferentes Quando a pessoa fica velha De quando ela era mais nova Ou pode ser Do jeito que ela levou A vida inteira Os hábitos da terceira idade Eles têm umas características Importantes Porque o idoso Ele precisa de escolher Um alimento Que tenha uma concentração Melhor de nutrientes E calórica também Porque ele tende a comer menos Então A escolha dos alimentos Bem Com características De ter uma densidade calórica Boa De ter nutrientes É muito importante E principalmente A partir de 65 anos de idade A quantidade de proteína Pelo menos É 1 grama por quilo É importante Para a preservação Da massa muscular Que tem uma perda natural E pode ter uma perda Mais acelerada Então É muito importante Essa questão da proteína Uma alimentação harmônica Bem distribuída Sem excesso Sem excesso Quem comeu gordura A vida inteira Torresminho Feijoada Aquela coisa que a gente gosta No interior tem muito Mas é difícil A gente faz aí Algumas viagens A gente vê a turma lá E às vezes assim Quando está longe do filho Exagera Longe da família Exagera Então exageros Jamais Tem que continuar No habitual mesmo Exagero Jamais O exagero Não faz parte Do envelhecimento Bem sucedido Alguém aqui exagera Na hora do almoço Ou do jantar Gente Levanta a mão aí Quem exagera Ninguém assume Fala a verdade Pô É o Dedo de Prosa Aqui na nossa TV Horizonte Doutor Néviton Luiz Nutrólogo Aqui conosco Nosso carinho para ele Sempre Obrigado Essa semana o Papa Francisco Ele teve uma audiência Muito especial E com muitas pessoas idosas O encontro do Papa Com os idosos Sensacional É sempre muito emocionante E muito marcante E muito feliz A minha mãe A dona Diva Ela anotou algumas frases Lá e falou comigo Olha que bonito Para falar no Dedo de Prosa E a nossa produção Sempre antenada com isso também Trouxe aqui para você Algumas frases Para a gente refletir Fala do Papa Francisco Essa semana Sem honrar os mais velhos Não há futuro Para os jovens Olha que reflexão bonita Os idosos Deviam ser Para toda a sociedade Uma reserva De sabedoria Uma maravilha Esse Papa Na nossa vida E no mundo Que bonito Daqui a pouquinho Trago mais frases Do Papa Francisco Aqui no nosso Dedo de Prosa Ah, beleza Quero convidar você Do Brasil inteiro Para um evento Sensacional Em uma cidade Encantadora Páscoa Iluminada Em Araxá A Páscoa já está chegando E nada melhor Do que se divertir E se emocionar Com toda a família Na segunda Páscoa Iluminada Araxá De 2 a 20 de abril Venha para o Tauá Grande Hotel Viver espetáculos De padrão mundial Com muita tecnologia Luzes, música Teatro e circo Aproveite o pacote especial Da Brauna Viagens Para o Tauá Grande Hotel E termas de Araxá Saída de Belo Horizonte Dia 6 de abril Em ônibus Leito Turismo Todas as refeições Inclusas Café da manhã Almoço E jantar City Tour Em Araxá E entrada garantida Em todos os espetáculos Da Páscoa Iluminada Araxá Não perca a oportunidade De participar Desse evento De padrão internacional Em um resort Único E incrível Araxá Na Páscoa Iluminada Do Tauá Grande Hotel É na Brauna Viagens Ligue lá 315-2800 DDD 31 de BH 315-2800 Lá na Brauna E o Tauá Na Páscoa Iluminada Todo mundo feliz Aí ou não tá? Gostei da sanfoninha Viu? Foi da melhor qualidade Agora Zé Conta pra mim Eu sei que esse povo lá Faz muito forró Faz muita atividade Vocês O que é o forte lá? É aquele encontro semanal Da turma Como é que vocês discutem O envelhecimento lá no grupo? Então nós reunimos A segunda e a quarta-feira Pra dança do forró Na terça-feira Tem atividade física E a gente não deixa Passar despercebido As datas comemorativas Sim Então nós já estamos Nos preparando Para as festas juninas Que vai fazer Na nossa comunidade Que é São Sebastião de Braunas Vamos pra Belo Oriente Fazer uma apresentação Lá também E da Igreja Católica Também a gente faz A quadrilha Também que anima Pera aí Nós vamos pra Belo Oriente O grupo então Não é da sede Do município não? A sede do município É Belo Oriente Nós é São Sebastião de Braunas Que é seis quilômetros É um distrito? É um distrito Ah, bacana Na realidade São quatro distritos Que compõem a cidade de Belo Oriente É todo mundo de Brauna Forte então, né? É coisa boa Vem cá você Vem cá você É muita gente bacana Que participa No nosso Dedo de Prosa No nosso encontro Seu nome é? Geralda Geralda Já foi quatro vezes Nosso encontro? Quatro vezes Um em Caldas Novas Duas vezes em Vitória E uma no Rio de Janeiro Em Gruçaí E gostou, Geralda? Adorei Estou falando com a turma Que é um dos melhores passeios Que eu fiz E pretendo voltar mais vezes Se Deus quiser Se Deus quiser E é um prazer rever você E sua família novamente Bacana Obrigado Um beijo grande Viva Geralda Aí ó Participa conosco Do nosso encontro Dedo de Prosa Daqui a pouquinho Vou falar quem já está confirmado Para o Encontro da Alegria Lá em Caldas Novas No mês de maio Viu? Meu amigo Eu quero dar uma dica Muito especial Para você Do Brasil inteiro Está dormindo mal Está acordando com dores Nas colunas Na escadeira Preste atenção Será que não é o seu colchão Que está na hora de trocar Um colchão maravilhoso Que eu dou a dica Para você agora Sono Quality Aqui no Dedo de Prosa Esse telefone aí É o telefone Do seu sono De saúde Um colchão Que provoca saúde Provoca qualidade de vida E você Está aqui hoje Conosco novamente O Ricardo Para falar da Sono Quality Colchões Olá Ricardo Olá Juarez Olá você que está assistindo O programa Dedo de Prosa É um prazer Estar aqui para falar com vocês Sobre o colchão Da Sono Quality O colchão da saúde O melhor colchão Do Brasil Disparadamente Aprovado por milhares de pessoas Indicado por médicos Ortopedistas Cardiologistas Fisioterapeutas Neurologistas Indica esse colchão Para cuidar da sua saúde Durante toda a noite de sono É isso mesmo Para você que sofre Com problemas de má circulação Varizes Câimbras de madrugada Dormência nas pernas E nas mãos Pressão alta Problema com colesterol Diabetes Ele é preventivo Durante o tempo Em que você estiver dormindo Em média Oito horas por noite Esse colchão Vai estar cuidando A sua saúde Vai estar ajudando a você A ter muito mais qualidade de vida Para você que sofre com bursite Tendinite Dores no nervo ciático Esse colchão ele possui Essas pastilhas brancas aqui Que a gente chama de Infravermelho longo É isso mesmo E ajuda a diminuir Os processos inflamatórios Você que sofre com o problema De má circulação Nós temos pastilhas magnéticas Duzentas pastilhas magnéticas Espalhadas na superfície do colchão Para normalizar o fluxo sanguíneo Nas suas veias e artérias E isso vai fazer com que a sua pressão O seu colesterol O seu problema de má circulação Se torne um pouco mais aliviado A gente consegue transportar para você Muito mais saúde e qualidade de vida Ligue agora para a Sonocuality Nesse telefone que está na sua tela Que é o 0800-888-0808 Vou repetir para você 0800-888-0808 Ligue agora para a Sonocuality Nós vamos tirar todas as suas dúvidas Curiosidades A Sonocuality vai até a sua casa Para mostrar esse colchão O especialista da Sonocuality O consultor O vendedor da Sonocuality Vai até você Vai medir a sua cama Pegar o seu peso A sua altura O seu problema de saúde A gente vai fazer o colchão De acordo com a sua necessidade Por exemplo Você que tem problema de Hérnia de disco Bico de papagaio Dores zombares Dores na coluna Já acorda cansado Mal humorado Nós temos a densidade progressiva No colchão Uma tecnologia da Sonocuality Que vai corrigir a postura Da sua coluna Normalizando o seu corpo Colocando o seu corpo De forma natural Para repousar Eu costumo dizer Que o colchão não pode ser duro E nem mole O colchão tem que ser confortável Você tem que ter prazer em dormir E o colchão da Sonocuality É feito para isso 0800-888-0808 Direto da fábrica Preço de fábrica Ligação gratuita A Sonocuality vai até você Para te mostrar esse colchão E olha Você vai ter prazer Em dormir no melhor colchão Que existe Que vai cuidar da sua saúde Na compra do colchão Dois travesseiros de brinde Liga agora 0800-888-0808 Sonocuality O colchão da saúde Obrigado Ricardo Anota aí Sonocuality O seu colchão Com a sua saúde Lá em cima Meu amigão 0800-888-0808 0800-888-0808 Liga lá Daqui a pouquinho A gente volta com o dedo de prosa E a alegria Dessa turma aqui De Belo Oriente Vou ali Porque alguém me chamou Para um dedo de prosa Alguém me chamou Para um dedo de prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou